Esse é Klaus e Veruca, dois magos que estão atrás de quatro objetos poderosos, conhecidos como os Artefatos de Tian Shank, que juntas têm o poder de reviver um exército de zumbis. Nosso querido panda, Po, junto de seus amigos, precisam encontrar esses artefatos antes que os dois magos cheguem até elas. Ele tá com a manopla! Qual é o lance com essas fuinhas? Klaus e Veruca. Ele já tem uma. Bem intenso. A jornada do nosso querido panda começará na Índia. Para chegar até lá, ele segue Hukmini, uma ladra e golpista, que promete levá-los até sua cidade natal, onde poderiam encontrar um pingente encantado. Com esse pingente, eles poderiam chegar até o Chakras da Tempestade, uma das Four Armas de Tian Shank. O grupo chega à cidade onde mora a amiga de Hukmini, que supostamente está com o colar encantado. A amiga do panda, desfrutam da comida local. Enquanto isso, Hukmini tenta furtar algumas coisas, mas acaba sendo impedida por um elefante, ou vem ajudá-la a sair da situação, e ficam intrigados com o jeito do desconhecido. A cidade da ladra é completamente diferente do que ela esperava. Da última vez que tinha visto, o lugar era extremamente perigoso, mas agora está completamente amigável e seguro. Até o seu esconderijo não é mais o mesmo, já que se transformou em um restaurante para crianças, e todas as suas coisas que estavam lá desapareceram. Poe começa a se perguntar se Hukmini está falando a verdade. A velha amiga da ladra aparece e ela fala sobre o colar encantado. Poe e Hukmini sentam com o dia para conversar. Ela conta o porquê da cidade ter mudado tanto. Aparentemente, um homem rico comprou grande parte das terras e se livrou das pessoas más. Ping e Lutera aparecem com um pingente nas mãos. Dia age como se não importasse com o acessório, mas logo sua expressão muda quando Lutera ameaça jogá-lo fora. Quando ela estava prestes a ver seu objeto ser arremessado na água, Dia se desespera e confessa que aquele é só um colar comum. Ela o encontrou há muito tempo e queria dar de presente para Hukmini. Por isso, o acessório carregava um valor sentimental tão grande. Dia também diz que o pingente encantado que procuravam foi comprado por Jayash, O cara que governa toda a região. Lutera decide abandonar o livro de regras de cavaleiros, que foi dado por seu irmão a ela. Agora, a garota irá ser uma cavaleira seguindo as próprias regras, saindo da sombra de seu irmão. Enquanto tudo isso acontece, Klaus e Veruca descobrem onde podem encontrar o Elmo dos Ventos, outro dos quatro artefatos de Tianxang. Eles atracam em uma ilha, onde são atacados por vários ladrões que roubam toda a sua comida. Os magos perseguem os bandidos e se deparam com um velho conhecido chamado Nigel. De volta a OS Heróis, Dia elabora um plano para que o grupo consiga entrar furtivamente no cofre de Jayash para furtar o pingente encantado. Naquele mesmo dia, o governante iria celebrar sua festa de casamento. A festa começa e o grupo entra junto com os outros convidados. Quando chegam à casa de Jayash, Hukmini explica seu plano, onde Lutera distrairia o governante enquanto ela furtaria as chaves do cofre. Enquanto isso, Ping vigiaria de uma torre e os alertariam caso visse algum perigo. Nesse plano, Po ficou sobrando, tendo a única tarefa de saborear as comidas e aproveitar a festa. Mas essa paz e tranquilidade não ia durar muito, pois algo ruim estava prestes a acontecer. Antes de continuar a história, eu tenho uma oportunidade para você. Poucas pessoas sabem, mas antes do meu canal no YouTube eu trabalhava montando guarda-sóis na praia, até que eu dei um salto de coragem e criei o meu primeiro canal no YouTube. Se deu certo, bom, esses foram alguns dos meus próprios resultados. Hoje, com mais de 5 canais bem-sucedidos no YouTube, como sócio e dono, eu decidi ajudar você que quer seguir o mesmo caminho no YouTube sem aparecer em uma mentoria pela minha agência, HypeCut. As turmas de consultoria estão abertas. Clica no link que está aí na descrição, acesse o site ou aponta a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá. Lutera não consegue se encaixar no meio dos convidados, e Rukmini não se controla e começa a furtar pertences de todos, atrapalhando o andamento do plano. Jayash entra em seu palácio e Lutera o segue para tentar distrá-lo. Pou assume a responsabilidade de furtar as chaves, já que Rukmini está ocupada lá fora se encrencando. Quando as cobras guardas se distraem, ele entra no cofre, mas o acesso ao pingente está mais difícil do que pensava, pois a sala está cheia de cordas amarradas a sinos. Pou precisa usar toda a sua elasticidade e show de bolice para chegar até o pedestal. Por mais perto que esteja, ainda não consegue alcançá-los com sua mão. Então seu pai lhe arremessa alguns rashes para que pudesse chegar até o objeto. Nossos três heróis caminham para fora do palácio com o sentimento de vitória, mas logo são surpreendidos por Jayash, que está acompanhada de dia. Acontece que ela nunca esteve do lado deles e contou o plano para o governante, oferecendo a prisão dos ladrões como um presente de casamento. Ping, Pou e Lutera são trancados na sala do cofre, mas a nobre cavaleira consegue libertá-los graças às suas habilidades de dedução e seu instinto apurado. Os três escapam por um caminho escondido embaixo do palácio. Enquanto tudo isso acontece, Jayash mantém Rukmini presa em outra sala, pois estava interessado em seu cajado mágico. Ele tenta forçá-la a revelar a localização do objeto, mas a ladra não fica nem um pouco incomodada com as ameaças do governante e até o provoca. Rukmini zomba de Jayash por se casar com a filha de Diyah, que no passado era uma ladra. O governante diz que já sabia e confessa que só está fazendo isso para ser dono do restaurante dela. Assim, todas as terras da cidade pertenceriam a ele, o permitindo derrubar todos os prédios para construir um enorme estacionamento. Do outro lado do palácio, Po, Lutera e Ping se preparam para pegar o pingente. Eles são barrados pelas cobras guardas. Rukmini consegue escapar de seu confinamento e vai até o palácio para ajudar os seus amigos. Um grande combate acontece, e no meio da confusão, Ping tenta pegar o pingente, mas acaba sendo acertado em cheio e cai no chão. Os estilhaços começam a brilhar, emitindo uma energia estranha que toma conta do corpo de Ping. Nigel mostra Veruca e Klaus sua comunidade na ilha. Eles a batizam de Nova Inglaterra e querem que Veruca seja a rainha. Ele ainda explica como foram parar ali no meio do nada. Há um tempo atrás, soldados britânicos capturaram Veruca, e os magos pensaram que haviam perdido sua líder para sempre. Com medo das perseguições que iam sofrer, decidiram navegar para o mar para encontrar uma nova terra que pudessem chamar de Lar. Sendo dessa forma que acabaram naquela ilha, onde encontraram o elmo dos ventos, que foi dado a Kyle, o escolhido por eles para manusear o capacete. O motivo pelo qual Kyle é responsável por uma arma tão poderosa, ele uécia o poder do artefato para atrair navios para furtar seus alimentos e acabar com a fome de seu povo. Mesmo vendo a importância do elmo dos ventos para aquelas pessoas, Veruca está determinada a pegá-lo, pois quer o poder para governar o mundo. Kyle não cede o artefato, pois sabe que nas mãos erradas causariam um grande problema. Veruca fica agressiva e o ataca para pegar o objeto à força, mas seu adversário usa a magia do elmo para voar e deixar o vento contra ela. Depois de uma batalha feroz, a vilã consegue vencer e finalmente coloca as mãos no objeto. Agora com o elmo e a manopla, ela tem duas das quatro armas mais poderosas do mundo, enquanto isso no combate no palácio de Jaish. Ping tem seu corpo tomado pelo espírito do Mestre Mastodonte, o antigo dono dos Chakras da Tempestade. Ele está furioso em ver Hukmini usar o chicote de fogo, que pertencia à sua amiga Mestre Dente Longo. Para o espírito Mastodonte, é inaceitável que uma ladra tenha em mãos um artefato tão sagrado como aquele. Ele decide tomar o chicote dela à força. Po se recusa a lutar no início, pois aquele era o corpo de seu pai. Enquanto o Mestre Mastodonte enfrenta Jaish e suas cobras guardas, os heróis bolam um plano. Hukmini diz que o espírito só quer o chicote de fogo, então eles poderiam o atrair para algum lugar e prendê-lo, para assim tirar o espírito do corpo de Ping. O plano parece dar certo no início, mas Hukmini e Lutera acabam sendo incapacitadas pelo Mestre Mastodonte, deixando Po sozinho contra o poderoso lutador. Antes que o enfrentasse, o panda pergunta a ele o porquê se manteve escondido todo esse tempo dentro do pingente. O Mestre explica que atrai a todos aqueles que buscavam os chakras e os executavam, independente se o indivíduo era do mal ou do bem. O panda resiste aos ataques de seu adversário e se recusa a lutar, dando tempo para que seu pai retome a consciência e assuma o corpo. Porém, Ping não consegue manter o espírito preso por muito tempo e ele retorna. Po aproveita a oportunidade para falar sobre Klaus e Veruca, que querem os artefatos de Tianxang para ressuscitar o exército zumbi e dominar o mundo. Sabendo do perigo que os magos representam, Mastodonte concorda em ajudar o panda e seus amigos a impedir os dois irmãos. O Mestre revela que os chakras da tempestade estão localizados em uma ilha do outro lado do mundo. Dia lhes oferece um barco de presente e fala que todo o casamento não passou de um plano para recuperar todas as terras que Jayesh havia tomado. Rukmini faz as pazes com a velha amiga e prometem não se afastar por tanto tempo de novo. Depois de um mês navegando, finalmente o grupo chega à ilha, onde são recebidos por uma tropa de sapos, que pensavam que eles eram ladrões. Mastodonte intervém e acaba com o combate entre os dois grupos. Os sapos percebem que Po e seus amigos não queriam fazer mal, então os recepcionam como convidados. Enquanto jantam, um sapo chamado Pelpel conta a eles sobre um grande problema que a vila tem com um monstro que furtava suas colheitas, os deixando sem comida ou dinheiro. Po decide ajudar, mas os sapos afirmam que podem lidar com isso sozinhos. Mesmo assim, o grupo de heróis insistem em defendê-los. Enquanto todos se preparavam para o ataque, a criatura aparece. E descobrimos que se trata de um robô gigante, parecido com um escorpião. Por mais perigoso que parecesse, o grupo de heróis ainda tentou enfrentar o monstro, mas mal conseguem arranhá-lo devido sua amadura de titânio. Mastodonte tenta usar seus poderes para derrotar o escorpião gigante, mas quando vê que não é páreo, se esconde dentro do corpo de Pink. Não resta outra alternativa ao grupo além de fugir e se esconder. Os sapos falam sobre a armadilha que eles prepararam. Po e seus amigos se voluntariam para servir de iscas e atrair a criatura até um buraco, onde conseguem prendê-la. Eles descobrem que se tratava de um robô, e quem o controlava escapou antes que vissem sua identidade. Enquanto estavam distraídos, mais escorpiões aparecem e começam a atacá-los. Mas de repente, raios surgem do nada e derrotam todas as criaturas. Todos ficam surpresos com o poder e descobrem que se tratava da energia dos chakras da tempestade. Po e seus amigos ajudam os sapos a levar um dos robôs para sua vila, onde poderiam estudá-la para achar quem estava por trás dos ataques. Lutera e Po tentam descobrir a identidade daquele que os defendeu na noite passada. Peupel explica que se trata do Protetor, um herói que sempre aparece quando alguém está correndo perigo. O grupo de heróis decidem usar o escorpião robô para criar uma situação de perigo, o fazendo rolar atrás deles colina abaixo. O plano funciona e o Protetor aparece. Mastodonte tenta atacá-lo, mas novamente não é páreo para o poder dos chakras. O Protetor é muito rápido. O único capaz de prever seus movimentos é o Po. O guardião da cidade foge e Lutera corre atrás dele. O panda a segue e os dois chegam a uma arena onde estão presentes vários moradores da cidade. No topo da pirâmide de frente à arena, a Rainha Zuma chama a atenção de Po e Lutera, os fazendo suspeitar de que ela é a Protetora. Eles tentam subir até lá em cima para falar com ela, mas são impedidos pelos guardas. A Rainha anuncia que a única forma de falar com ela é vencendo a partida de um jogo chamado Pock da Pock, onde o objetivo é passar uma bola por um arco sem usar as mãos ou os pés. Os adversários do grupo de heróis são três irmãos Tatus que são extremamente bons no jogo, vencendo Po e seus amigos facilmente. Po implora pela ajuda de Lutera e ela concorda, mas o avisa que quando fica competitiva, uma fera toma conta do seu corpo. As incríveis habilidades da guerreira fazem a equipe alcançar os irmãos Tatu, mas conforme o tempo passa, Lutera vai ficando mais violenta e agressiva, machucando os adversários e xingando seus companheiros. É nesse momento que Po percebe que seus rivais precisam ganhar mais do que eles, já que querem falar com a Rainha para pedir ajuda, pois suas terras estão sofrendo com a seca. O panda tenta impedir Lutera de marcar, mas ela estava incontrolável. Quando faltava apenas um ponto para vencerem, finalmente a guerreira cai em si e percebe o que estava fazendo. Enquanto Lutera se desculpava com Po, Rukmini continua jogando e ganha o jogo. Po e seus amigos ganham a oportunidade de falar com Zuma e a questionam sobre o artefato sagrado e sua identidade como protetora. Ela mostra a eles o objeto místico, mas diz que não pode entregar a eles, pois é muito importante para que consiga proteger a vila contra invasores. Zuma leva o grupo até o vulcão de onde saem os escorpiões-robôs, mas vai embora no meio do caminho, deixando os heróis por conta própria. Eles planejam entrar dentro do vulcão furtivamente, mas Mastodonte acaba chamando a atenção das criaturas. Uma grande luta se inicia e o grupo consegue vencer os inimigos facilmente. Lutera amarra Ping em uma árvore, pois o espírito do mestre estava inquieto e poderia atrapalhar a missão. Quando estavam prestes a entrar, são atingidos por um ataque de Veruca, que acabou de chegar em seu navio voador. No meio da confusão, Mastodonte se liberta e pega o chicote de fogo de Rukmini para lutar contra a maga. Graças à bravura do mestre, os heróis conseguem entrar no vulcão, onde encontram o laboratório da cientista Akna, a criadora dos escorpiões-robôs. Ela é muito amigável com os intrusos e os ajudam a se esconder de Veruca. A cientista percebe que Lutera carrega um ursinho em seu bolso e o reconhece como uma de suas criações, que foi dada de presente ao irmão da guerreira. O momento emocionante é interrompido pela fúria do vulcão, que está prestes a explodir. Todos embarcam nos escorpiões-robôs e fogem para longe. Veruca e Klaus continuam sua busca pelos heróis pela mata da ilha. Enquanto isso, Poe e seus amigos chegam até a vila de Akna, onde encontram os três irmãos Tatus. Eles notam que todo o terreno está condenado pela seca, sem comida ou qualquer fonte de água. Akna conta que a vila costumava ser cheia de vida e próspera, com colheitas abundantes e bastante felicidade. Mas um dia, parou de chover no local, deixando a terra seca e sem vida. A cientista passava boa parte do seu tempo construindo bonecos para alegrar as crianças da aldeia, enquanto os moradores tentavam descobrir por que a chuva havia parado. Eles viram que Zuma estava manipulando o clima, apenas para beneficiar sua própria aldeia. Enquanto isso, a vila de Akna ficava na seca. A esperança deles já tinha acabado. Até que um dia, Alfie, o irmão mais velho de Lutera, chegou à ilha e decidiu ajudá-los. Junto de Akna, Lutera diz que seu irmão foi executado por Veruca e Klaus. Essa tragédia alimentou o desejo de vingança da guerreira por anos, a deixando determinadas a acabar com a vida dos dois magos. O grupo de heróis bola um plano e decidem pedir ajuda dos sapos para poderem reforçar os escorpiões-robôs. Com muito esforço, eles conseguem ou utilizam o poder da velocidade para recuperar todos os outros objetos sagrados, usando a energia deles para impedir que a pirâmide destrua toda a vida. Depois de derrotar Zuma, o grupo escolhe viajar para a Inglaterra, para buscar o outro chakra da tempestade, que estava em posse do irmão de Lutera. Pel-Pel é escolhido para ser o novo comandante da ilha e Akna decide acompanhar os heróis em sua jornada. E esse foi o recap da segunda temporada de Kung Fu Panda, Caveleiro Dragão. Minha nota para essa série é um 10 de 10. Ela é muito boa e divertida. Fale aí nos comentários qual é sua nota também e comenta o que achou. E se você assistiu até aqui, é porque gostou. Então assista esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá.